Eu quero usar este momento para encorajar os crentes em Deus e na Bíblia que estão ouvindo agora esta mensagem. Talvez você diga, estou cansado de lutar, estou cansado de tentar e não conseguir. Estou cansado da vergonha de falhar e não me sentir bem o suficiente. Escute, quero dizer a vocês o que realmente admiramos. Muitos personagens bíblicos passaram por coisas difíceis e Deus mostrou a eles sua fidelidade e foi nessa situação difícil que Deus mostrou sua força e eles podem não terem visto e podem não terem percebido na hora, mas em algum momento posterior. Fica claro que eles estão sofrendo quando Deus permite e isso tem um propósito. A Bíblia nos dá vários exemplos de passar por situações muito desafiadoras e chegar do outro lado com Deus como seu guia e protetor. Vejamos por exemplo Moisés. Ele correu para o deserto para escapar de Faraó porque o Faraó queria matá-lo. Mas o chamado de Deus era muito forte e grande. Era muito forte, ele não podia correr e se esconder. Ele se desculpou e disse a Deus que não podia falar normalmente e não era adequado para liberar os israelitas. Mas Deus o fez conhecer a sua força. Por meio de sua fraqueza Esther enfrenta a turbulência emocional quando ela tem que fazer uma escolha incrivelmente difícil. Ela é uma rainha que escondeu sua verdadeira identidade e agora seu povo está em perigo. Davi foi outro homem familiar. Perturbado, Davi corre para o deserto para escapar de Saúl por causa de inveja e ciúmes. Davi tem que fugir também de seu próprio filho Absalão e se levanta contra ele. Ouça só, a lista é grande, é muito numerosa para continuar. José sendo traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. Ana chorou porque era estéreo e ela havia sofrido dor e perda inimaginável. Mas há duas coisas que todas essas pessoas têm em comum. É que elas têm problemas, mas tem Deus também. Algumas têm problemas familiares, mas tem Deus e mantém sua fé no Senhor. Algumas sofreram perdas, outras passaram por muita dor e há algumas pessoas que têm que travar batalhas emocionais. Mas a única coisa que fica clara é que, embora não possam ou não consigam ver Deus, a mão de Deus ainda está em suas vidas. Quando tudo está difícil, elas ainda acreditam no Senhor e quando o difícil aparece ainda mais difícil, eles ainda acreditam no Senhor. Quando eles se machucam, eles ainda acreditam em Deus. Meu problema é quando me deparo com o seu problema. Não importa como é chamado o seu problema. Seja o que for e como for, quando você for em meio a essa dor, como você enfrentará os seus problemas? Será com o Senhor? Como você passará por essa dor? Você ainda confia nele? Anime-se. Ninguém está sem problemas, mas há esperança. E aqueles que enfrentam problemas prevalecerão porque confiam em Deus. Agora, enquanto nos preparamos para ir diante do trono de Deus, coloque-o ao lado do nosso Deus, o seu problema, porque Deus é todo poderoso. Você vai ver que o que parece consumir você não pode consumir Deus. E você está em Deus. Então seja o que for e como for, não estou menosprezando sua dor. Não estou menosprezando sua dor. Não estou menosprezando sua situação. Mas para Deus não há coisas muito difíceis. Vamos orar com coragem e crer no Deus que servimos. Querido Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua palavra nos diz que com Deus tudo é possível. Sua palavra nos diz que por nos amar somos mais que vencedores. Suas palavras nos diz que tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O fato indiscutível é que tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. Suas palavras estão em Jeremias. Senhor Todo-Poderoso, tu criou os céus e a terra com suas mãos fortes e braços poderosos. Nada é muito difícil para o Senhor. Tu, Senhor, demonstrou amor eterno a milhares, mas também trouxe consequências do pecado de geração em geração. Tu és o grande Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu te louvo neste dia. Tu ainda anda sobre as águas, ainda ressuscita mortos, ainda continua curando e restaurando o que está quebrado. Por causa de quem tu és, Senhor, nós temos fé para sermos fortes e ser corajosos quando enfrentamos os problemas dessa vida. Deus, nós sabemos que não há nenhum grande problema, nenhuma grande situação que não possamos superar quando o Senhor está do nosso lado. Pai amado, nessa vida não importa o que aconteça no meu caminho. Eu vou ficar contigo, Senhor. Conheço tuas palavras dizendo que há algo maior em mim do que no mundo. Senhor, tu és o único em meu coração. Jesus, tu és o único que pode me dar força. Nunca tire os teus olhos de sobre mim. Senhor, tu és e nós não somos nada sem ti, Jesus. Eu oro e proclamo a tua palavra. Eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a força do inimigo. Nada vai te machucar. É assim que a tua palavra é declarada, amém, pelo teu espírito. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Me ajude a terminá-la com sucesso. Eu oro assim já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.